Fala aí galera beleza quem fala aqui é Saulo Gamer e hoje tô trazendo um vídeo pra vocês de não sei o nome um rosto de jogo. Alguma coisa rameada, 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 rameada não sei o nome, eu pergunto aqui do meu lado. Por que? Por seu morda. Por que não merda? Eu sou o pro aqui velho esse jogo. Não me chamam de rei a toa, neg. Me chamam sim, porque você é um merda. Não me chamam de rei a toa. Ai, 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 ui, não me chamam de rei a toa, neg. Por que você não leu? Ó, 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 é, é, é. Ei, me joga com essa mão lá nesse jogo. Ei? Não. Tá jogando com botes. Não, tô jogando com essas mesmas. Por que não é online? Mas é online, quando eu falo não, quer dizer que é online. Mano, eu já pesquisei esse jogo no backstory, não é online. Ele é pra jogar offline, você joga contra botes. Botes, pessoas. Opa, tá no espaço. Ah, vamos lá, né? E Maria, oh, Maria. Você faz um vídeo de um jogo só, sabe? Olha como eu sou bonito. Sabia, Saúl? Olha que cara feio, olha que cara feio. É. Quem disse que eu não sou maneiro? Oi Charlie, tchau Meu vídeo vai ficar por aqui, tchau